Música Transforme o vosso coração Crede em Deus e também em mim Na casa de meu pai, a mãe das moradas Se não fosse assim, eu não teria dito Vou preparar-vos no grau Eu virei, vos levarei para mim mesmo Vós conheceis o caminho Para onde eu vou Eu sou o caminho, a verdade e a vida Ninguém vem ao pai a não ser puni Em verdade eu vos digo Porque eu vou para o pai Mas aquele que crer em mim Obras maiores fará Eu sou o caminho, a verdade e a vida